Fala, nossa, tá bonita aqui do Detutoriais? Tá gravando? Tamo gravando? Tá gravando? Tamo gravando? Tá gravando, Éder? Tá gravando. Tá gravando, Éder Machado? Tá gravando. Então, beleza. Vamos gravar. Então, tá bom, gente. Ó, tô correndo aqui porque eu esqueci de fazer um vídeo desse negócio aqui. É, eu gravei uma série de vídeo, pra você que não sabe. Uma série de vídeo falando do estilo, do pacote Arrocha Romântico, Éder Machado. Tá ligado? Então, vá no canal. Vou deixar o link aqui da playlist pra você acompanhar lá. Mas lá nesses vídeos eu esqueci de mostrar aqui, de falar uma coisa, né? Como você viu no título, tem Bateria mais MIDI Arrocha Romântico. Por isso, eu esqueci de mostrar pra eles os midis aqui do negócio. Olha bem. Então, intro, repique 1, variação, refrão, repique 2. Isso, tá me descendo com o teclado. É, variação, descanso, repique 3, variação, estrofe, repique 4, 5, 6, 7, variação, clave, repique 8, variação, clave 2. Tá? Eu esqueci de mostrar esse esquema. Só dei play na música e deixei o pau quebrar, né? Então, eu vou mostrar pra você aqui qual é a bateria, né? Lembrando que pra adquirir é só entrar em contato comigo. O número tá na descrição e no vídeo também. Eu sempre deixo no vídeo o numerozinho aparecendo, tá? Gente, aproveitando o embalo, pra você que não conhece, vou mostrar aqui a pegada da bateria aqui pra você. Ó, bumbo, caixa, aro, caixa, caixa reverbo, tons, né? Chimbal e bongol, conga, clave, carrilhão e bateria eletrônica. Isso tudo com os midis já com o tempo já significante. Olha bem. Então, é bem, bem, bem interessante mesmo, gente. Eu vou dar play num pedacinho da música aqui, só um pedacinho. Eu vou deixar também ela pra download, pra você sentir a sonoridade da bateria e de toda a música junto, né? Porque eu acredito que é muito importante você, além de você mostrar a música no todo, lógico, mostrar a sonoridade da bateria, que é o que eu tô trazendo aqui, mas é bom mostrar como é o funcionamento dela no meio da música, no meio da canção. Fala comigo! Tô mal, tô tão mal depois que ela se foi Sem dar tchau me deu fama de boi Comprei casa e choval do bebê E eu sonhei tanto em ter o mal Não levanto... Então é isso aí, gente. Baixa a música, que tá na descrição também. Entra em contato comigo pra adquirir essa bateria. Não só a bateria, mas vai bateria. Eu vou mostrar. Eu vou mostrar aqui o kit todo na tela de mais uma vez. Porque é bom que... Já que eu esqueci de alguma coisa, né? Vamos matar esses esquecimentos aqui, né? E pra não sobrar dúvida pra galera. Esse negócio não rola, mano. Ela fica perguntando e não é legal, né? Nem pra mim, nem pra eles. Vai bateria, né? Sendo esse kit todo que eu mostrei. Vai os midis, né? Que o total... Se totaliza 14 midis. Misturado com intro, repique, descanso, revariações. Bateria loop 1. Por que essa bateria de loop 1? Eu vou abrir ela aqui, vou ver se abre. Pra facilitar a nossa vida. Ela é com aquele funcionamento, né? Que é... Vai as waves tudo junto já com esse ritmo tocando. Ih, meu Deus. Vai. 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 Olha bem. Ó. Já vai com os... Com os repiques tudo junto. Foi até bom mostrar nesse vídeo também. Ela, você pode usar pra tocar ao vivo se quiser, né, cara? Então, ó. Ó a pancada. Show pra caramba. Foi até bom que eu tinha esquecido disso também. E voltando aqui, temos o contrabaixo, né? Que eu mostrei nos outros vídeos. Pra você que não acompanhou, visita a série. A série de vídeos, a playlist aí. Violão. E uma guitarra que tem duas chaves ali. Uma vai pra chorus e a outra pra clean, tá? Tamo junto, gente. Misturado sempre. Deixa seu like pra ajudar o canal e a nóis na fita. Fui! Tô nem nascando. Eu gravo vídeo mesmo. Volta pra moer no 12 mesmo. Tem conversa não. Tem conversa demais da Bom Dia Cavalo. Então, rampa de conversa. Ó! Tchau! Tchau!